Esse é o coiote dos fluxo, tá? Respeita a vida! Vai te passar visão O que vai te falar? Mota, 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 mota Mão no joelhinho Senta, senta, sem parar Tenta, senta, 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 sem parar Tenta, senta, senta, se... Tenta, senta, se... Tenta, senta, 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 sem parar Tenta, senta, 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 sem novinha e mulher Mota, senta, 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 sem parar Mota, senta, 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 sem parar Esse é o DTBM, vai te passar visão Bem novinha e mulherada Vai te passar visão Vai te passar visão Vai te passar visão Bem novinha e mulherada Vai te passar visão Bem novinha e mulherada O VUC vai te falar Bota, 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 bota a mão no joelho Tenta se parar Tenta, senta, 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 separa Bem novinha e mulherada Tenta, senta, 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 separa Tenta, senta, 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 separa Quero ver você sentar Tenta, senta, 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 separa Tenta, senta, 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 sem novinha e mulherada Tenta, senta, 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 separa Tenta, senta, 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 separa Eu quero é você Meu pepino sou o copô 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 Esse é a JDBM Vai te passar visão Bem novinha e mulherada Vai te passar visão Vai te passar visão Bem novinha e mulherada Vai te passar visão Vai te passar visão Bem novinha e mulherada